E hoje no quadro Participe, vamos falar sobre uma consulta pública da Anvisa, que quer a contribuição da sociedade para garantir mais qualidade aos alimentos comercializados em grandes eventos. Na rua, nem sempre é possível saber direito o que estamos comendo. Eu sempre tomo cuidado o máximo possível, mas agora eu estou com fome. E quando é um grande evento com muita gente, fica ainda mais difícil saber a origem dos alimentos. A Fabiola já pegou uma infecção depois de comer numa festa. Hoje tenta prestar atenção nos detalhes. Me preocupou na hora que eu vejo a higiene, pelo menos aparente, que a gente não sabe o que tem na cozinha, mas as pessoas estão devidamente uniformizadas, com toca, a limpeza, no caso do misto quente, do cachorro quente, da chapa. E para conhecer a opinião das pessoas sobre a alimentação em grandes eventos, a Anvisa está com uma consulta pública aberta. A ideia é definir regras claras para o preparo, estoque, distribuição e venda de alimentos em eventos de massa, públicos ou privados, que tenham mais de mil pessoas. A Anvisa recebe contribuições sobre o tema até o dia 26 de março. Nós propusemos uma resolução em que traz regras para o organizador do evento. E se tratando de qualquer natureza de evento, se for servir alimentos, ele tem com 30 dias de antecedência procurar a vigilância sanitária e apresentar toda a característica daquele evento, para que a vigilância sanitária possa avaliar e aí sim fazer o trabalho dela com maior segurança. De acordo com a proposta, os organizadores de eventos e empresas contratadas responsáveis pela alimentação poderão responder por eventuais danos à saúde do público. Isso é muito importante, é um avanço no controle da produção do alimento, no controle da segurança alimentar e nutricional do produto que vai ser fornecido. Lembrando então que vai até o dia 26 de março o prazo para participar desta consulta pública. Qualquer pessoa pode mandar sugestões. Para mais informações é só entrar no site da Anvisa.